A gente vive hoje um quadro, já descrevi esse quadro, um quadro muito dramático para a população brasileira. São 33 milhões de pessoas em situação de fome, são milhões de pessoas desempregadas. Drama, um drama terrível. E eu gostaria muito de saber como é que você dialoga com isso na proposição para o Estado. O que o Estado pode colocar no seu governo para resolver esses problemas? Ter políticas muito claras de enfrentamento, fortalecer toda uma rede de proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade. A Paraíba toda sabe o trabalho social que fiz na televisão ao longo dos últimos anos, a partir de João Pessoa. E eu sou um homem inteiramente ligado, identificado com as questões sociais desse Estado. Tem uma política forte. Nós vamos criar no Estado um auxílio paraíba para ajudar no auxílio Brasil, que já é pago pelo governo federal. Isso vai ser garantido a partir do próximo ano, dentro de uma política séria em relação ao combate às questões sociais, às pessoas que estão passando até por conta da pandemia por uma situação muito difícil. Agora, eu queria dizer, Adjane, que o cenário que você pinta de muita dificuldade, ele não é pior, porque o governo Bolsonaro, que eu defendo com muita clareza e tenho muito orgulho disso, foi um governo presente. Porque foi o governo que criou, mudou o amparo às pessoas, que antes era o Bolsa Família, de uma média de R$ 90,00 para R$ 600,00. É um governo que trabalhou na questão social, na pandemia socorreu os mais humildes. Foi o governo que baixou agora o ICMS, apesar de alguns governadores, como o da Paraíba, não aceitarem em relação aos combustíveis, por isso que o preço baixou. Ou seja, nós temos um governo que agiu na hora certa, implementou as medidas econômicas necessárias, no momento certo, para combater o que poderia estar muito pior nesse momento. Um governo de fake news, um governo que espalhou mentiras e que ainda espalha, como recentemente tem um outdoor aqui, colocando a esquerda como sendo um campo criminoso. Criminoso é não ter responsabilidade, não reconhecer a fome. Criminoso é destituir o Bolsa Família, que tinha responsabilidades com a saúde da população, com a permanência das crianças nas escolas, ilimitado a um auxílio que não tem orçamento para o próximo governo, um auxílio que termina no final desse ano e que só é de R$ 600,00 graças ao PSOL, que junto com a oposição no Congresso tentaram estabelecer que o auxílio emergencial fosse de R$ 600,00 em R$ 1.200,00 para as mães-chefes de família. Então, a autoria dessa benesse que hoje acomete ao povo... Ok, candidato. Eu acho que você está divulgando uma fake news. O auxílio Brasil de R$ 600,00 não termina no ano que vem, tem orçamento para o ano que vem, já é um programa permanente. Agora, na questão da redução do ICMS dos combustíveis, o seu partido e a esquerda todinha votou contra. Por vocês, nós ainda tínhamos João do Imposto aqui cobrando 29,5% do ICMS dos combustíveis. Vocês votaram contra, enquanto o presidente Bolsonaro foi o incentivador e foi o articulador para o Congresso aprovar. Eu repito, contra fatos não argumentos, a situação seria igual a de outros países, se não fosse o governo Bolsonaro, que foi primoroso no combate à questão da crise, que poderia ser pior.